Fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer uma estratégia, velho, pra CV9 Pra você petezar CV9 full super fácil, velho Essa estratégia aqui, ela é a mais braba do CV9 e é a mais simples Você vai conseguir utilizar aí, ó, tranquilo, velho, e vai se dar bem demais Utilizando bruxas E eu vou mostrar três formas de você utilizar essa estratégia com as bruxas, velho Uma, utilizando oito feitiços de terremotos Outra, utilizando quatro terremotos e um feitiço de salto E o outro, né, o terceiro, eu vou mostrar utilizando dois feitiços de salto, né Dois feitiços de pulos sem os terremotos Mas as tropas, cara, é a mesma e a ideia É só você observar como que eu utilizei e você replicar, né Você escolher o que você gosta mais, né, com os terremotos, com os quatro terremotos Ou com os dois pulos e treinar que você vai se dar bem Então já deixa seu likezão maroto aí, seu like ajuda demais Inscreva-se no canal se você não for inscrito Então vamos lá, vou mostrar aí como que é utilizado certinho, né Como você deve fazer a entradinha Os cuidados que você deve ter, né, pra escolher a lateral pra você entrar Só você observar e fazer o mesmo estilo, velho Que você vai imitar demais com esse ataque Eu vou começar com essa variação aqui, ó Utilizando oito feitiços de terremotos, velho Com um veneno e um feitiço de gelo Velho, olha só a estratégia Com quatro curadoras, um gole e onze bruxas E pegando duas bruxas no castelo Então no total, né, treze bruxinhas, velho É só você fazer o mesmo estilo Esse ataque aqui, ele é forte demais Você vai precisar, você vê, nove full Sem complicação, é só você replicar a ideia Pra você utilizar essa estratégia aqui com as bruxinhas, velho Eu testei aqui, utilizando, tirando as curadoras E utilizando três gole, né, com as bruxas Mas não dá certo, porque Velho, as torres do mago e os morteiros Ripa as bruxinhas Pouco hit do morteiro, né, e às vezes demora Pegar o morteiro, ele acaba com as bruxinhas Ele dá dano, e o que que acontece? Tem bombinha assim, ó Colada no muro E a bruxinha toma dano do morteiro Toma dano da torre do mago E quando ela cai na bombinha Ela mata, as bruxinhas morrem, né Então as curadoras é importantíssimo, velho Utilizando essas curadoras aqui, ó Esse ataque, velho, com as curadoras Não segura É PT garantido E quando você for utilizar Toma cuidado na lateral que você for entrar, né Com as defesas aéreas Por exemplo aqui, ó Eu vou fazer a entrada nessa lateral Tá vendo aqui, ó Eu faço a entrada aqui nessa lateral Eu vou entrar, o esqueminha Três bruxinhas com duas curadoras na lateral Três bruxinhas num canto, né E três na outra com as duas curadoras O que que acontece? Se eu utilizar, por exemplo, numa lateral dessa Quando as bruxinhas passarem aqui na lateral A defesa aérea aqui vai ripar as curadoras Então quando você for utilizar, né Observa as defesas aéreas Pra não ripar as curadoras Sempre escolhe uma lateral, né Onde você pega as defesas mais fortes Por exemplo, Bessa Que é a defesa mais forte do CV9 Onde você consiga pegar pelo menos uma mais rápido, né E ter cuidado com as defesas aéreas Com esse ataque aqui Eu preciso preocupar só com as defesas aéreas Na lateral que você vai entrar, né Que você quer que as bruxinhas passem Igual eu aqui Eu fiz a entrada nessa lateral Porque não tem defesa aérea, tá vendo? As defesas aéreas tá longe Essa aqui poderia complicar Mas as tropas que caí aqui no New York Como eu fiz a entradinha aqui Eu pego essa defesa aérea Ela não vai chatear, né Não vai ripar as curadoras E essa outra lateral aqui As bruxinhas deitam e rolam Porque não tem defesa aérea nenhuma As bruxinhas vai tomando dano, né E as curadoras vai recuperando a vida delas Aí eu solto elas primeiro, né Três bruxinhas com duas curadoras no canto Pra limpar Aqui do mesmo estilo Três bruxinhas com duas curadoras Deu uma funiladinha Abre aqui com quatro terremotos, né Entradinha E mais quatro aqui no centro, ó Então bora ver aqui como que é a ideia do ataque Como que é utilizado Certinho E já deixa seu like zão maroto aí Seu like ajuda demais Vai vendo aqui pra você ver, velho O tanto que é simplesão Não tem segredo nenhum, velho É bem simplesão, ó Quatro terremotos Já abri a entrada, tá vendo? Já de danos da defesa, ó Abri aqui Joguei mais quatro, tá vendo? Dando dano na besta Nessa defesa tudinho, ó Três bruxinhas com duas curadoras Aqui do mesmo estilo, ó Três bruxinhas com duas curadoras Tá vendo? Não tem segredo não As caveirinhas já limpa aqui, ó Pegou o acampamento Eu já entrei com o gole, ó Tá vendo? Afunilou o filé, ó Aqui as bruxinhas já vão afunilar O gole, o rei As bruxinhas em linha E entra com a rainha Já era O rei vai voltar Cair aqui no miolo Essas bruxinhas aqui na lateral, velho Ela vai tomando dano Igual aqui, ó Se você não utilizar as curadoras O morteiro aqui fica irritando as bruxinhas, velho E elas moram rapidão Elas capotam mesmo Eu utilizei aqui sem as curadoras E deu ruim demais Igual aqui, ó Todo mago Aqui tem o morteiro Eu já teria ripado essas bruxinhas Só que aqui ela vai tomando dano Da todo mago, do morteiro E as curadoras vai recuperando a vida E não segura não, velho Vai vendo? Tanto que é show, ó Ó As bruxinhas, velho Nessa lateral aqui Ela deita e rola Agora, ó O rei mais a rainha inimiga Já vai cair Agorinha o castelo vai sair, né Ó Tinha golem no castelo O pessoal gosta de utilizar muito golem, né Golem lava Porque trava principalmente ataque com um alco Tá vendo aqui as bruxinhas na lateral, velho Não morra Tem que o morteiro Mas pode irritar tranquilo, velho Aqui tem todo mago irritando as bruxinhas Só que As curadoras vão recuperando a vida delas, ó Tá vendo? Ela vai tomando dano As curadoras vão recuperando Elas não morrem Olha o tanto que é show Agora a outra besta já vai cair, ó Olha o tanto que é top, tá vendo? Se você não utilizar curadoras Essas quatro bruxinhas, ó Bomba gigante Ó, tá vendo? Já tinha sido ripado, ó Agora ela tomou dano As curadoras recuperou A vida dela encheu de novo, tá vendo? A bomba gigante Ela escapou, ó Agora aqui do mesmo jeito, ó Cara, é só essa defesa aérea aqui Que ia começar a ripar as curadoras, tá vendo? O perigo que é Só que aqui, né? As bruxinhas mais a rainha pega ela, ó Tá vendo o perigo que é? Se você não utilizar Fazer a entradinha onde você Pega as defesas aéreas Pra as defesas aéreas não ripar as curadoras Agora já era Aqui, ó Bomba gigante de novo, tá vendo? Tinha uma bomba gigante aqui, ó Se não estivesse usando as curadoras As bruxinhas ia ser ripada Só que elas não morram As quatro vivas aqui, tá vendo? As curadoras vai recuperando a vida delas, cara E as bruxinhas praticamente, né? Ficam todas vivas Olha o tanto de bruxa na vila Se você quiser, velho Pé tesar, você vê nova aí, ó Fácil, fácil Utiliza essa variação E vamos ver a outra ali, né? Utilizando quatro terremotos E um feitiço de pulo Vê lá se você gostou da outra, né? Você vai gostar mais da outra Ou dessa aqui Ou pode treinar as três variações, velho Que você vai imitar demais E não esquece seu likezão E se inscrever no canal Porque sempre eu tô trazendo estratégia insana aí, ó Que vai ajudar você imitar Olha aqui pra você ver a outra variação, tá vendo? Essa aqui utilizando quatro terremotos E um feitiço de salto Velho, mas a ideia sempre é a mesma É só você fazer o mesmo estilo E nesse layout aqui, ó O que que eu fiz? Eu dei a preferência de entrar Já pegando as duas bestas, ó Porque é a defesa mais forte do CV9 Porque as bruxinhas aqui, ó Essa defesa era pegou as ripadas curadoras Mas dessa lateral Essa defesa ainda não ripava as curadoras Se perder as curadoras daqui As daqui ficam vivas, ó E ajuda demais Porque esse layout aqui tava meio complicado, né? Fazer uma entradinha fugindo da defesa aérea Então já dá a preferência de pegar as bestas Só é o mesmo estilo, velho Três bruxinhas no canto com duas curadoras Aqui do mesmo estilo, ó Três bruxinhas e duas curadoras Igual aqui, ó Só tem uma camada de muros O pulo na entradinha, né? Pra pegar as bestas E os terremotos aqui no miolo, ó Abrindo, né? O layout Porque essa defesa aérea aqui Quando fazer uma entradinha aqui na besta Ela pega a defesa aérea E as bruxinhas que passaram nessa lateral Não tem nada que mata as curadoras, tá vendo? As bruxinhas dessa lateral Ficam todas vivas até o final, velho É muito brabo E aqui também, ó Tá vendo? Como aqui vai tá aberta As tropas caem aqui E pega essas duas defesas aéreas É só você fazer a mesma ideia, velho Dá umas treinadas aí, ó Que você vai se dar bem demais Então bora ver aqui como foi minha ideia Como que é a execução Já dê seu like zão maroto aí Seu like é muito importante Olha só aqui pra você ver, velho O tanto que é show Não tem segredo, ó Tá vendo que tá fácil de afunilar, ó Ó, os quatro terremotos, tá vendo? Já abri todo o miolo Aí depois entra o pulo, né? Pra você fazer a entradinha, ó Espera, não solta o pulo não Porque o tempo dele é mais curto Espera afunilar, ó Três bruxinhas com duas curadoras ali Aqui, ó, três bruxinhas com duas curadoras Vai vendo, ó Espera um pouquinho, né? Dá uma afuniladinha Ó, o pulo Ó, o pulo aqui O golem, né? No morteiro Entra com o rei E as bruxinhas agora em linha, ó O restante das bruxinhas Que agora As bruxinhas pegam essa broca de lixir E descem pra essa lateral, ó Vai vendo, ó E o golem, os O rei, cai que pro miolo Já joguei veneno no castelo Tinha lava Ó, fúria E elevando um Quatro terremotos só É bom que dá pra levar uma fúria, né? Olha o tanto quebrado Quando o O lava tiver explodindo Eu joguei o veneno, né? Já antecipado na rainha E aqui, ó Pode utilizar gelo também, né? Lugar desse outro veneno Ou pode levar dois feijos de veneno Velho, essa lateral aqui Não tem nada que ri Mas curador, ó Porque as tropas que tiver aqui no miolo Pega essa defesa aérea, ó Vai vendo Só essa aqui que vai complicar um pouco Quer ver? Agora ele vai começar a irritar as curadoras Por isso que tem que tomar cuidado Agora que já era As bruxinhas vão invocando as caveirinhas O morteiro não vai chatear Porque tem as curadoras recuperando a vida das bruxinhas Elas não vão morrer Olha o tanto quebrado Aqui, tá vendo, ó A defesa aérea chateando A defesa aérea que vai ripar essas curadoras Mas essas curadoras aqui vai ficar, ó Vivo, ó Porque não tem defesa aérea nessa lateral, ó E aqui, ó Essas bruxinhas vão imitar, ó Tá vendo que aqui foi ripada, ó As bruxinhas foram ripadas Tá vendo Se perder as curadoras, velho Você perde as bruxinhas Por isso que é importante Você entrar numa lateral Que não tem o alcance da defesa aérea Pra ripar as curadoras Tá vendo esse ataque nessa lateral A defesa aérea que ripou todo mundo, ó Quando as curadoras morreram As bruxinhas morreram também Porque não vai ter Não vai ter as curadoras, né Recuperando a vida dela Olha o tanto quebrado Aqui, ó Se não tiver curadoras, velho Ripa todo mundo, ó Tem torro do magro, tem morteiro Só que como tem as curadoras recuperando o bonde, ó Ó, morteiro É torro do magro Não faz nem cosca Olha o tanto que é show Se você quiser dar PT, velho No CV9 Fácil, fácil Utiliza essa variação Essa estratégia aqui, ó É a estratégia mais braba Que eu acho do CV9 Principalmente, né Pra você Pra quem não manja muito de walk Porque o ataque mais forte, velho Do CV9 E adiante Até o CV15 É o Lalum Caso você tenha dificuldade De usar o Lalum Essa aqui, velho Vai te salvar Você vai cansar Sai de dar PT Tá vendo? As curadoras ficam vivas até o final A rainha Um monte de bruxas Essa variação é com 4 terremotos Um pulo, né Um veneno, uma fúria E no castelo Eu sempre pego Dos arqueiros Um águia Duas bruxinhas E um veneno Bora ver o próximo ali Utilizando dois pulos, né Sem o terremoto Esse aqui, velho É utilizando dois feitiços de salto, né Dois feitiços de pulos Uma cura E uma fúria Velho Mas as tropas É a mesma E a ideia Sempre é o mesmo estilo, velho Vai vendo o tanto que é show Quando você for utilizar, velho Observa as defesas aéreas O perigo desse ataque aqui É as defesas aéreas Ripadas furadoras Então sempre escolhe uma lateral Que não vai ripar as furadoras As defesas aéreas Conforme onde está a defesa aérea Se você entrar de qualquer lado Não vai dar certo Porque vai ripar as furadoras Por exemplo Se eu faço entrada aqui nessa lateral Tá vendo? É um local bom para entrar Mas, ó Observa a defesa aérea Se você demorar Pegar essa defesa aérea Que é bem um risco grande O que vai acontecer? Quando as bruxinhas Passar nessa lateral aqui do morteiro Essa defesa aérea vai ripar as furadoras Aqui do mesmo estilo Se as bruxinhas passar aqui com as furadoras E as tropas demorarem Pegar essa defesa aérea Vai ser ripada as furadoras Tá vendo? Então essa lateral aqui não dava bom Se eu faço entrada aqui Aqui as bruxinhas ia dar bom Mas essa defesa aérea aqui Se não cair Ripa as furadoras Aqui eu daria bom Fazer entrada aqui Mas aqui teria que pegar rápido No finalzinho do ataque Ela ia complicar Mas daria bom também Porque dava tempo De pegar essa defesa aérea E as bruxinhas passarem aqui de boa Mas o melhor lado É aqui Porque olha a distância Da defesa aérea Tá vendo? As bruxinhas que passarem aqui Com as furadoras Não tem defesa aérea nenhuma Que ripa elas Essa do final aqui Não vai complicar Porque as tropas já chegou Já pegou essa defesa aérea Essa lateral tá safe demais Pra utilizar E nessa outra aqui também Perfeito Eu já entro aqui Pegando o CV As bruxinhas A defesa aérea tá longe Tá vendo? As curadoras podem passar aqui Tranquilo Que não tem alcance De defesa aérea Então bora ver aqui Como que é a ideia E não esquece De deixar seu like E se inscrever no canal Porque sempre Eu tô trazendo estratégias Diferentes Que vai ajudar você a imitar Vai vendo Pra você ver o tanto Que é show Sempre entra com as bruxinhas No cantinho primeiro Tá vendo? Três bruxinhas Com duas curadoras Aqui do mesmo estilo O pulo Esse feitiço de pulo Espera um pouquinho Porque o tempo dele Ele acaba mais rápido Deu uma afuniladinha Já Pegou a mina de ouro Tá safe O gole Pra tancar O rei Agora entra com as bruxinhas Tá vendo? As bruxinhas Entra com as bruxinhas Do castelo A rainha Aqui na entradinha Já pode jogar a fúria Pra sair bagaçando Outra fúria Tá vendo? Sai todo mundo bagaçando E o feitiço de pulo Pra ter acesso Pra cá Pra rainha Tá vendo? Pra as bestas E no miolo Feiti de cura E congelei As bestas Ó Porque as curas Como as curadoras Tá nas beiradas Aqui ó A cura ajuda demais Principalmente aqui Nas bestas E já era Tá vendo? Nessa lateral aqui O lava saiu Esse lava aqui Não vai chatear Tá vendo? As curadoras Só vai perder As curadoras Se tiver a bomba preta Porque não tem nada Que rir pra ela mais Tá vendo? As defesas aéreas Nessa lateral Aqui não tem defesa aérea Pra rir pra as curadoras Essa aqui Agora as tropas Vão vir aqui pro miolo Pegar essas duas Olha o tanto que é show Aqui eu não utilizei O veneno ainda Tá vendo? Aqui eu vou esperar O lava explodir Pra não jogar o veneno O gole tancando A rainha Mas as bruxinhas Pegando aqui tudinho As bruxinhas Que vai rodar Aqui no canto As curadoras Vai recuperando A vida delas Vai dropando As caveirinhas Tancando E o bonde Aqui vai pegar A defesa aérea Que caiu Tá vendo? Nesse ataque aqui Não vai morrer Nenhuma curadora Porque não tinha Defesa aérea Pra rir pra ela Cara Só você fazer O mesmo estilo Que você vai se dar Bem demais Com essa variação E muito obrigado Por você assistir Até o final Você puder deixar Seu like Zão maroto Eu agradeço de coração Inscreva-se no canal Se você não for inscrito E ativa o sininho Da noticações Pra você não perder Os próximos vídeos Compartilha Com seus colegas Noob E falou Tamo junto É nóis E ativa o sininho Que você não for inscrito